De volta com o Balanço Geral. Falei que era rapidinho, né? Agora a gente segue falando de entrevista. Porque você que fez aí a prova do Enem, lembra que o tema da redação foi um assunto muito debatido em 2020, né? Pois é. Lembra? Pois é. Esse tema foi muito debatido em 2020. A gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui, ó. Porque a gente recebe aqui no Balanço Geral, aqui em Montes Claros, a professora de português e redação, Larissa Taíde. Um tema muito debatido em 2020. Boa tarde pra você. Bem-vinda aqui ao Balanço Geral Montes Claros, viu, professora Larissa? É um prazer estar aqui, Edu. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos os telespectadores da Rede Record. Realmente um tema extremamente debatido no ano de 2020. A questão das doenças mentais é algo que, de fato, precisava voltar a ser discutida no Brasil. Ah, sim. E todo mundo vivendo esse problema, pandemia, isolamento social, então as pessoas já se preparavam. Porque muitos casos de problemas de saúde mental foram despertados e também evidenciados nas mídias, nas redes sociais. Todo mundo sabendo desse tipo de problema. E levar pra redação. Por que não falar disso na prova do Enem, né? Exatamente. Falar sobre isso na prova do Enem, Edu, foi algo que, pra mim, trouxe muita alegria. Exatamente porque o Enem também tem essa função. Colocar as pessoas pra discutir, discutirem assuntos que, de fato, sejam relevantes pra elas, né? É uma tendência do Enem você trazer uma dor social. Neste caso, eu fiquei muito satisfeita porque é uma dor social silenciada na nossa sociedade. Em 2020, ela foi mais discutida em função da pandemia. No entanto, ainda existe um estigma muito grande em relação às pessoas que sofrem com transtornos mentais no Brasil. E falar sobre isso é extremamente importante pra gente começar, então, a pensar soluções para o problema. Eu pensei que, nessa prova, viria um tema que também teve muita evidência, que é a violência contra as mulheres. Eu pensei que voltaria, que teria uma certa força na redação o tema violência, feminicídio, esse tipo de coisa. Porque em 2019 teve muitos casos. Eu pensei que em 2021 na redação viria esse tema. Mas veio um outro também muito relevante, que foi a saúde mental. Já era um tema esperado, né? Sim. Em 2016, nós tivemos a persistência da violência contra as mulheres, um tema de uma relevância incrível. E, infelizmente, essa persistência é real. Mas, no entanto, nós precisamos falar também de outros assuntos que têm a sua relevância na nossa sociedade e que ficam silenciados. Como é o caso dos transtornos mentais. Existe muito preconceito. O Enem trouxe o estigma associado, na verdade, aos transtornos mentais, ou seja, à saúde mental na sociedade brasileira. Então, foi uma coisa bem específica. E a questão do preconceito, ela, de fato, hoje, atrapalha o tratamento, Edu. Ela atrapalha o tratamento. Ela compromete o tratamento. Então, de fato, foi algo extremamente relevante. Eu fiquei muito feliz com a temática. Já era esperado. Então, as pessoas também têm esse entendimento de que esse preconceito... Muitas pessoas tratam o problema de saúde mental como frescurinha. A pessoa tem depressão, a pessoa tem síndrome do pânico, tem todos esses problemas de saúde mental. Muitas pessoas que estão de fora entendem como frescurinha, como bobaginha. Ah, essa pessoa está com charminho. Mas, debater esse tema numa prova tão importante para os alunos, para as pessoas no Brasil, traz luz e traz também aí um certo foco de respeito para esse tema, né? Sem dúvida. Nós tivemos um episódio muito triste aqui na nossa região, que foi aquela questão do incêndio na escola, que a Ellie Abreu, hoje, inclusive, é a patrona da TV Escola, esteve envolvida. E, infelizmente, esse episódio depois foi relatado como algo ligado a problemas de saúde mental daquele que vitimou essas pessoas. Então, assim, esse, inclusive, era um excelente exemplo, infeliz, mas um excelente exemplo, para mostrar o quanto é real a questão da saúde mental. Porque, quando você tem uma dor no estômago, quando você tem um osso quebrado, quando você tem um olho com conjuntivite, é algo que é mais palpável, teoricamente, né? E a questão da saúde mental fica meio que no invisível. Então, até por isso, muita gente não dá a ela o devido respaldo e, dessa maneira, acaba que, não havendo visibilidade sobre a temática, o próprio tratamento realmente tem que lutar com relação a preconceitos. Preconceito da família, preconceito das pessoas, não é um assunto gostoso de falar sobre num chá, em um evento, mas é algo que, de fato, é relevante, precisa ser discutido. É real, está aí. Nós temos, inclusive, esse exemplo horroroso. Então, é algo que precisa, realmente, de muita discussão em cima. A falta de informação é um dos piores problemas para a questão dos transtornos mentais no Brasil. A falta de investimento é outro, tá? Mas a falta de informação atrapalha muito. Compromete o mercado de trabalho. As pessoas têm medo de colocar, né? Que têm, que fazem algum tratamento. Medo de falar do assunto. Exato. Não se abrem com os amigos, com os familiares, até porque já sabem que existe esse preconceito. Acreditam que sozinhas vão dar conta de resolver o problema. E é importante que, além também dessa questão da prova de redação do Enem, trazer esse assunto, evidenciá-lo também em campanhas, não só nas redes sociais, mas também nas emissoras de televisão, os canais, vários. Aqui, na Record, sempre a gente traz a evidência desses assuntos, desses casos. Então, precisa ser mais falado. Mas você percebeu a preparação dos alunos para essa redação? Sim, com certeza. Os meninos gostaram do tema. Hoje, o jovem, ele tem essa mentalidade aberta para essa questão dos problemas sociais. Eles têm se mostrado mais sensíveis. Muitos professores do Brasil trabalharam essa temática, porque, de fato, é algo que é real. Outro aspecto que realmente fez com que nós, professores, trabalhássemos muito isso é a questão da ansiedade. A ansiedade é um problema, é um transtorno mental. O Brasil, hoje, está em primeiro lugar em relação à questão da ansiedade no mundo. Então, de fato, os nossos alunos, que estão ali entre seus 16 e 23 anos, que são aqueles que prestam o Enem, entre outras faixas etárias, mas mais fortemente nesse meio, são meninos que são muito acometidos por esse transtorno mental do tipo ansiedade. Em alguns casos, até a própria depressão. Então, não foi algo sobre o qual eles não soubessem. Foi um assunto amplamente discutido, exatamente porque é algo que os afeta. É uma dor social também deles. Bom demais. E agora, qual era o melhor caminho para se tirar uma nota boa na redação, na prova do Enem? Sim. Du, olha só. Tinha uma coisa muito legal de se usar, o filme O Coringa. Todo mundo assistiu, comentou. Ai, meu Deus, que horror. Eu, por exemplo, fui com medo de assistir. Exatamente porque é algo que quebra padrão. Mostra realmente a pessoa sofrendo em virtude da questão de problemas mentais. Funcionava muito bem como um contexto. Existem elementos históricos ligados a manicômios no Brasil. Aquela questão que já foi vencida, superada, que também poderia ser sido utilizada. O próprio artigo 6º da Constituição Federal, que assegura vários direitos sociais, entre eles a saúde do cidadão, funcionaria muito bem como contexto. Agora, em relação à argumentação, não há dúvida de que você mantém um preconceito, ou seja, um estigma, ele é construído em cima da falta de informação. O desconhecer, o desconhecimento, o não saber, ele, de fato, alimenta e ajuda a perpetuação desse tipo de estigma. Então, se o aluno comentou essa questão da falta de informação, ele foi muito em cima. Apesar de outros argumentos também serem possíveis, mas esse era um argumento muito forte. A outra questão é o investimento que já existe. Nós não podemos fechar os olhos e dizer que não existe. Hoje existe esse atendimento no sistema público de saúde no Brasil. No entanto, é preciso avançar. Com certeza. É preciso avançar. Então, é também um argumento que poderia ter sido abordado, porque se você não investe o suficiente, se você faz um subfinanciamento desse tipo, para esse tipo de atenção, que é a atenção à saúde mental, você também contribui para o fortalecimento desse estigma ao invés de desconstruí-lo. Exatamente. Obrigado pelas suas respostas esclarecedoras e importantíssimas. Muitas pessoas, com certeza, se deram muito bem na redação porque estavam preparadas. Queria te agradecer aqui, professora Larissa Taíde, professora de português e redação. Com certeza faz um belo trabalho, tá bom? Obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigada a você, Edu. Estamos à disposição. Espero que realmente todos os seus telespectadores tenham se saído muito bem. Maravilha. Obrigado, tá? Obrigada. Portas abertas sempre aqui no Balanço Geral. Obrigada. Você que está acompanhando a gente, fique ligado. Balanço Geral vai para o intervalo comercial e volta já já. Gente, é rapidinho. Pela outro caso. Só para tomar um golinho d'água, né? Parabéns para você que saiu bem na sua redação, tá? Volta rapidinho com o Balanço Geral. Fica aí. Fica aí.